Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. São José bate o Aimoré e levanta a Copa Paulo Santana. A CBF e Atlântico perdem seus jogos e dão adeus à Liga Nacional de Futsal. E na entrevista de hoje vamos falar de boxe. E a gente começa com um resumo da participação dos clubes gaúchos no Brasileirão das séries A e B. O Havaí na ressacada. 11 minutos e o zagueiro Thier abre o placar para o tricolor. O Havaí, precisando vencer para escapar do Z4, pressiona e na sobra do escanteio, Pedro Castro acerta e deixa tudo igual. Ainda na primeira etapa, Everton, em jogada individual, leva a melhor sobre o defensor havaiano e toca para Caio botar o tricolor na frente de novo. Segunda etapa e o Havaí parte para cima em busca do empate. A bola sobra e Betão coloca em direção do gol e Leandro Silva desvia para empatar. E ficou assim o resultado. O Grêmio é o quarto colocado na classificação. Dia de recorde de público no campeonato, o Colorado desapontou seu torcedor. Depois de um primeiro tempo com poucos lances importantes de lado a lado, o vovôzão vai para o ataque e Lima dá um toque desconcertante em Danilo Silva e serve Elton, que faz o gol. Ceará 1 a 0. E foi isso. O vovô venceu e assumiu a vice-liderança da competição. Mas o papai colorado continua liderando o campeonato. Em Barueri, contra-ataque rápido. Rafael Luz toca para Robert, que chuta de bico para vencer Pitol e fazer 1 a 0 para o Oeste. Está a quatro jogos sem vencer. O próximo adversário é o Figueira em Florianópolis. Do gramado, vamos para as quadras. Neste final de semana, teve Liga Nacional e os representantes Gaússos jogaram muito, mas infelizmente tanto o pessoal de Erechim quanto o de Carlos Barbosa deram adeus ao torneio. Resta, agora, melhor sorte para Venâncio Aires, que decide esta noite se segue para as semifinais. Vamos começar, então, falando do Atlântico? O jogo aconteceu no centro de eventos Calhansen, em Joinville, e o time da casa abriu o marcador com Jackson, cobrando falta. Um verdadeiro canhão para vencer o goleiro Johnny, do Atlântico. E o Jack ampliou com um golaço. De novo, ele Jackson Samurai, pegando de voleio, sem chance para Johnny. Vale rever o segundo gol do Joinville. Segunda etapa, o galo rubro-verde vai para o tudo ou nada, e depois da troca de passes, William manda para o fundo da rede, descontando para o Atlântico. Mas terminou assim, 2x1, Joinville na semifinal. No outro jogo da rodada, envolvendo um time gaúcho, surpresa geral, a CBF eliminada. Aos três minutos, em cobrança de falta ensaiada, Canabarro faz 1x0 para o Foz Cataratas. Pouco depois, Vini rouba a bola e toca para Lenanderson ampliar a vantagem paranaense. Agora é Daniel Feitosa, que vê o goleiro Léo Oliveira adiantado e arrisca de longe. Léo ainda toca na bola, mas ela bate nas suas costas e entra. Muita falta de sorte e 3x0 para os visitantes. E não parou por aí. Elenilson corta para o meio e faz o quarto gol. Ainda na primeira etapa, João Sala converte tiro livre e desconta para a CBF. Segunda etapa, saída errada do time da casa e Canabarro aproveita para fazer o quinto gol do Cataratas. Na comemoração, Canabarro é expulso por provocar a torcida local. O time de Carlos Barbosa busca reação. Kevin, cobrando pênalti, faz o segundo da CBF. João Sala, de novo aproveitando tiro livre, faz o terceiro e anima a torcida laranja, que acredita na virada. Novo balde de água fria, Léo Costa, com tiro certeiro, faz 6x3. Apostando no goleiro linha, o Galo chega ao quarto gol com o Di Maria, mas Léo Costa aperta a marcação, toma a bola e liquida a fatura. 7x4 para o Fos Cataratas, classificado à semifinal. E hoje à noite, entram em quadra o Magnus Sorocaba e a Asoeva de Venâncio Aires para decidir quem passa de fase pela Liga Nacional. No jogo de ida, 2x0 para os gaúchos. Com este resultado, um empate hoje à noite bota a Asoeva na semifinal. Em caso de vitória do time paulista, a partida vai para a prorrogação, com o Magnus precisando empatar para se classificar. O jogo começou agora, às 7h, na Arena Sorocaba. E no plano de jogo de hoje, recebemos o boxeador Elton Chaves, campeão gaúcho da categoria até 56kg. Boa noite, Elton, tudo bom? Boa noite, tudo bom. Conta pra nós como é que foi essa conquista recente, né? Dois finais de semana atrás, é isso a tua primeira conquista? É, a primeira conquista é de muitas, né? Tomara que seja assim, né? E foi muito difícil a competição. Quantos adversários você derrotou até chegar à grande final e te sagrar campeão? Não, é que, olha, como meu adversário não compareceu, né? Daí eu ganhei para o W.O. Mas, né, eu tenho 6, 7 lutas por aí. Eu tive aonde poder ir para a Sudeste agora, né? Sim, que bacana. Até porque a sorte, ela acompanha os bons também, né? É importante, além de você ter competência, ter sorte também. De certa forma, tu deu sorte, então, nessa competição. Mas conta pra nós um pouquinho mais da tua história. Como é que o boxe entrou na tua vida? Faz tempo já que tu pratica? Ou é uma coisa recente? Foi por uns dois anos, sim. Tipo assim, eu meio que... Eu era o único dos meus amigos que não jogava bola, não fazia nada, né? Daí eu vi os guris correndo assim, daí eu perguntei o que eles estavam fazendo. Eles falavam que lutava o boxe. Daí era em outro ginásio, né? Daí eu comecei a ir e, bã, fiz amizade e fiquei. Agora eu estou aí, lutando direto. Começou a gostar, então, do esporte. Comecei a gostar. E além do boxe, então, tu não pratica mais nenhum outro esporte. É o que tu mais te adaptou mesmo, é o boxe. É, mas o boxe. Eu gosto muito. E onde é que tu treina? Onde é que tu mora? Como é que é a tua rotina, assim? Tu deve ir pro colégio também, né? Quais são os dias que tu treina? Como é que funciona? É, eu treino de segunda a sexta. Sábado eu dou uma corridinha também, domingo. E... E... E o colégio também tu vai, né? Ou não? Não, não vou. Não? Vai no colégio? Mas que feio, vou puxar tua orelha. Como assim não vai no colégio? Sabia que pra ser um grande campeão é muito importante os estudos também, né? Sim, ano que vem eu vou terminar de concluir o ensino médio. Ah, então tá bom. Vou sair direto. Que bacana, que legal. Ficamos felizes por isso. E como é que é a tua rotina, então? Tu treina de segunda a sexta o boxe mesmo e no sábado mais aquela corridinha. O domingo é folga ou tu também dá uma treinadinha no domingo? Ah, uma folga. Eu fico com a mãe e a minha irmã em casa. É preciso também, né? Dizem, né, os grandes preparadores físicos que o descanso também é um treino, né? Que é importante o descanso pros jogadores, enfim, de futebol, atletas de boxe, de todas as modalidades. Porque, né, é puxado. A gente sabe que não é uma rotina fácil, né? Onde é que tu treina? Qual é a tua cidade? Isso tem, a gente treina na Vila Olímpica, que é um espaço que a gente ganhou, né, da Cufa. Sim. A gente treina lá tudo. E tem bastante gente contigo lá treinando? Tem ideia de mais ou menos quantos meninos? Tem meninas também? Tem, tem meninas. Tem, tem bastante guria lá também. E é bastante gente? É bastante gente. Que bacana. Como é que é o nome, pra quem quiser conhecer ou ter mais informações, daqui a pouco até ajudar de alguma forma. Como é que é o nome direitinho lá do local onde tu treinas? Bah, eu não sei o nome direito. Tá, mas o local do ginásio também não lembra? Bah, não lembro. Tá, mas é na cidade de Esteio, então. Na cidade de Esteio. E é ligado à Cufa, né? Sim. Tá bom. Então depois a gente vai passar mais informações aqui ao longo do plano de jogo para o pessoal que estiver ligado em casa. Obrigada e parabéns pela tua conquista. Eu queria fazer um agradecimento ao meu treinador Abelio Mendes e também à Cufa, se não ia conseguir, né? E à Prefeitura de Esteio. Tá certo, muito justo. Obrigada pela tua vinda aqui, Elton. Parabéns. Agora vamos falar de vôlei, porque depois de duas grandes vitórias na Superliga, o vôlei Canoas não conseguiu seguir com a boa sequência e perdeu em casa no torneio. O Lebes Canoas perdeu sua invencibilidade na Superliga. Com parciais de 25-15, 25-20 e 25-17, o SESI de São Paulo levou a melhor sobre o time gaúcho no ginásio La Salle, em Canoas. Com o resultado, o Lebes Canoas, que liderava a competição, caiu para o sétimo lugar. Próximo compromisso do Lebes Canoas é no sábado em Taubaté contra o Taubaté Funvic. E na manhã de domingo, São José e Aimoré entraram no campo do Passo da Areia para decidir quem ficaria com a taça da Copa Paulo Santana. O índio Capilé tinha vantagem de ter vencido por 1 a 0 no Cristo Rei, mas ela durou só até o final do primeiro tempo. O São José teve leve superioridade na primeira etapa e conseguiu transformar esse rendimento em gol. Aos 39, cruzamento de Cláudio Maradona para a Nicolas. Ele chuta cruzado, o goleiro dá rebote e Flávio Torres aproveita para mandar para o gol. 1 a 0, Zequinha, que queria mais. Seis minutos depois, Guedes domina pela esquerda e passa para Kelvin, que se livra da marcação e manda um chutaço no ângulo esquerdo da meta de Nicolas. Um golaço que deixava o São José mais perto do título. No segundo tempo, o Aimoré partiu para o tudo ou nada, sem sucesso. O Zequinha seguiu superior e no fim do jogo fez o gol que sacramentou o título. Em um cruzamento de Guedes pela esquerda, Márcio Jonathan a parou de cabeça e mandou no canto. 3 a 0. No apito final, muita festa dos comandados de Rafael Jaques, que conquista pela primeira vez a Copa FGF. Em 2013, o Zequinha chegou na final, mas foi derrotado pelo Novo Hamburgo. Parabéns ao time do 4º Distrito. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. Mas eu volto logo mais, hein? Tem TVE Esportes, hoje recebendo o técnico do Aimoré e campeão da Libertadores pelo Grêmio, Arilson, também o ex-centroavante da dupla Grenal, Christian, e ainda o assessor de imprensa do Grêmio, João Paulo Fontoura. Espero vocês, hein? Até daqui a pouco. Beijo! Tchau!